Nós estamos aqui com a Bianca também E a oportunidade de ouvir o testemunho era muito grande Então a gente achou que vocês deveriam ouvir Bianca, fala pra gente o que Deus fez Qual era a tua condição, o que aconteceu? Assim, há 10 anos atrás Eu tenho 17 anos Eu soube um acidente Caiu na cama, então eu perdi a audição direito Eu fico na minha cama e perdi a minha audição Nesse direito Desde então, eu não conseguia mais escutar mais nada Do ouvido direito Eu não conseguia ouvir nada nisso Nesse direito E eu ficava assim, naquela expectativa Ai meu Deus, me ajuda, eu preciso ser curada E eu tudo quanto é médico Ninguém conseguia uma cura Com o meu problema Eu fui para muitos médicos Diferentes de médicos E tentaram encontrar isso E o tipo de, você sabe Rolando o seu negócio E todos os meus amigos diziam assim Ah Bianca, desiste porque você nunca vai conseguir Você nunca vai ser curado, então desiste E muita gente me falou assim Just give up Give up That's messed up, give up Aí eu fiquei triste Aí eu falei Não, eu não vou desistir Porque Deus é maior da minha vida Eu estava triste com isso E eles disseram Não, eu não vou dar Deus é maior do que isso Então, surgiu uma oportunidade Aqui na igreja De ter a escola de cura Então eu falei Ai mãe, eu quero ir Para a escola de cura Minha mãe, você vai Mas no decorrer do tempo Minha mãe estava sem dinheiro Para financiar e tal E aí só deu Só para ela vir Aí eu falei Nossa, minha oportunidade Eu não acredito Então, there was the opportunity Of Scully Curia To be here In town And she told her mother Yeah, I want to go She said No, you go We'll pay for you to go But what ended up happening Is that We didn't have that much money To come Me and my mom To the school So my mom came to the school And I was like Oh my God I lost my chance To, you know Be healed E aí Passou o primeiro dia E o segundo E eu fiquei Ai meu Deus Faz uma coisa Faz uma coisa And then Passou The first and the second day Of the conference E aí no terceiro dia A minha mãe acordou cedo Né E falou assim Você vai pra escola de Curia Como assim? Como sensível? In the third day My mom said Today You go In my place Like You go to school de Curia And I said What? What the heck? E aí eu falei Como assim mãe Se você falou que eu não ia ir Eu não tenho dinheiro E tal Aquela coisa O bicho te abençoou Você vai E aí eu Caraca Show de bola The question is that The mom Had told the bishop About her case And the bishop said No Just let her come And then She came to the school E aí eu Você almei rápido Aí amanhã Você vai se atrasar Aí eu vim Aí de manhã Eu escutei aquela palestra Da minha interpretação de sons E tal Aquela coisa toda E aquela expectativa Deu ser curado Eu já tava crescendo Cada hora que passava Cada minuto da minha situação E eu falei assim Eu tenho que ser curado Eu tenho que ser curado Eu não posso E aí eu came In the morning sessions And I was You know Somehow creating This expectation You know For me to be healed You know I was just waiting What's the Lord What's gonna happen You know Something like that E aí quando foi a noite Quando você e o William Estão ministrando Sobre a cura Aí eu coloquei Aquilo no meu coração Eu vou ser curado Eu vou ser curado E no momento da oração Quando você estava orando Em cada pessoa E quando você chegava Mais perto E eu já sentia aquilo já Aquela convicção Que eu ia ser curado And during the night service While you guys were Praying for people I had that conviction I'll be healed I'll be healed And that was happening Então quando Vocês chegaram até a mim Eu já tava chorando Já de tanta emoção Então quando vocês Me foram a mão A primeira vez Aí você perguntou Você sentiu alguma coisa? Eu não Eu estava meio que chorando E aí vocês começaram a orar E me perguntaram Se eu senti algo E eu disse Não 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 A primeira vez E no meio da oração Aí quando ele chegou perto Assim Quando você chegou perto de mim Assim pra falar Perto do meu ouvido direito Eu já tava começando a escutar O que você tava falando comigo E aí eu comecei a chorar E aí eu comecei a chorar Comecei a gritar Assim tremenda E abriu 100% 100% Você tá ouvindo perfeitamente Perfeitamente E agora é como 100% Eu posso ouvir Tudo com esse ouvido Eu posso ouvir E aí eu disse Eu disse Eu disse